Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar e poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu tava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção Já que eu estava ali pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Ele disse que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só que estude a opinião Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Dias de lutar O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Eu quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade E só os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Entendendo Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez